Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal, e hoje trago para vocês o Terror Dome. Bem, como o Halloween, esta data celebrativa tão querida por mim, está próxima, eu imaginei que talvez fosse oportuno trazer algum tipo de conteúdo relacionado à data, mas que também ao mesmo tempo fosse, de alguma forma, fonte de entretenimento, algo lúdico, embora o dark, o gore, a sanguinolência esteja diretamente envolvida no material em questão. Afinal, trata-se de um game que foi feito por fãs, foi feito em tributo aos filmes slasher dos anos 80, e aqui serão representados. Então, eu imaginei, por que não, unir algo celebrativo, algo ao mesmo tempo que representa um tributo, uma homenagem, e também como terceiro elemento, terceiro fator, algo que seja do entretenimento, que possa divertir, porque afinal o significado moderno, contemporâneo do Halloween também tem relação com isso. Terror Dome, sequer é um jogo oficial, obviamente. Não teria como ser diferente, porque ele agrega vários personagens, várias franquias, várias marcas de estúdios diferentes. Para realizar um jogo dessa natureza, vários e vários contratos teriam que ser firmados com vários estúdios diferentes, com várias empresas diferentes. Algo que, se vocês pararem para pensar, no cinema já nunca foi muito fácil, né? Para o filme Fred vs. Jason, por exemplo, ter saído do papel, o confronto entre o assassino de Sexta-feira 13 e com o Fred Krueger, foi um perrengue danado, né? Até, finalmente, a Paramount e a New Line decidirem seguir pelo mesmo caminho. E que, na verdade, nem foi isso que aconteceu. Mas, enfim, eu creio que vocês entendem o ponto. Quando nós reunimos personagens de horror ou do horror no mesmo lugar, é muito complicado, porque a primeira coisa que os estúdios e as empresas vão pensar é em lucro, né? Elas querem lucrar com o produto. Quando você faz um filme solo do Jason ou, por exemplo, do Cordell, que está sendo retratado aí, do Maniac Cop, o lucro da produção vai apenas para quem detém os direitos autorais. Quando você une dois personagens diferentes no mesmo lugar, esse lucro terá que ser dividido. Então, muitas vezes também não compensa fazer algo assim. E isso, nos games, também era um impedimento. Porque os direitos autorais para usar os personagens também não é algo muito barato. Nunca foi algo muito barato, né? Então, seria complicado fazer isso. Mas, como uma coisa como essa foi produzida, um jogo como esse foi produzido, e como ele veio à tona, como ele saiu do papel? Obviamente, Terror Drum não poderia ser comercializado, porque seria quebra de direitos autorais, seria crime, né? Vender uma obra que não lhe pertence a crime. Então, ele não poderia ser veiculado como produto comercial. Então, ele foi feito de maneira independente, com um estúdio indie, a Huracan Studios. E os fãs, né? As pessoas envolvidas na produção do game, levaram aí algo em torno de... quase 10 anos ou um pouco mais do que isso, pelo que eu sei. Para poder apresentar o jogo aí da forma como vocês estão vendo na tela. E isso lá na década de 90. Depois que o Mortal Kombat, que é um game que é importante de ser mencionado aqui, pelo fato dele ter trago, né? O gore, o horror para os games de luta, ter impactado uma geração e iniciado literalmente uma nova trend, né? Um novo segmento. O lançamento de Mortal Kombat e do filme Jason Goes to Hell, Jason Vai para o Inferno, inspirou alguns fãs do gênero slasher, dos filmes de horror, dos assinos em série dos anos 80, a criar algo que utilizasse essas personagens, colocasse-as para ter algum tipo de confronto. E a gente está falando isso de... uma perspectiva completamente distinta do que a gente tem na indústria dos games hoje, porque naquela época as coisas eram muito mais complicadas, muito mais difíceis, principalmente em termos tecnológicos. Hoje a gente consegue ter acesso a algumas tecnologias, alguns motores gráficos, né? Como a Unreal Engine, a 4 inclusive é gratuita para quem sabe usar, que naquela época não estava disponível, né? Então os fãs, além de não poder comercializar esse game que a gente está vendo aqui por questões de direitos autorais, eles fizeram uma coisa na raça mesmo, né? Desenvolveram o game aos pouquinhos. É claro que as pessoas envolvidas no trabalho, no desenvolvimento do game, mudaram muito com o decorrer dos anos. A equipe foi mudando, mas todas essas coisas que eu estou mencionando, esses dados que eu estou mencionando, justificam um pouco a demora, né? Para o game ter sido lançado. Mas, querendo ou não, Terror Drum é um game fantástico, se a gente levar em consideração que ele de fato é um game indie. é um game produzido do nada, quase sem recurso nenhum. E é um grande tributo, um grande tributo para os filmes, para os slashes dos anos 90. Isso é inegável, é só vocês olharem para o que está na tela, para o que está aparecendo aí. Isso, meus caras, é um game feito na década de 90. É impressionante o que os caras conseguiram fazer, o que eles conseguiram realizar. E eles estão usando personagens, músicas e uma estética que têm direitos autorais, que eles não vão poder comercializar. Mas, ao mesmo tempo, notem como eles têm conhecimento de causa, como eles realmente assistiram os filmes em questão, como eles se atentaram nas características relativas a estes filmes, e como eles incorporam tudo o que é conceitual nessas franquias no game em questão. O personagem que a gente está acompanhando aí, combatendo os outros, né? É o Jason Voorhees, da sexta-feira 13, né? Friday the 13th. No primeiro cenário, a gente viu o The Tall Man, né? Da série Phantasm. O primeiro filme, inclusive, é bem underrated, né? Ele é bem subestimado, ele é um bom filme, mas é um slasher mais classe B, ele não é tão famoso assim, né? Como as franquias Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. Mas, ainda assim, um filme bom. O The Tall Man é bem interessante, principalmente por causa daqueles aparatos que ele usa, naquelas esferas com lâminas, e todo o lore, as características alienígenas e misteriosas que o personagem também engendra. No segundo cenário, a gente viu o Matt Cordell, que é um filme que meio que tentou, né? Alinhar o gênero ação com o slasher, apresentando aí um policial maníaco. Alguma hora eu ainda falo sobre esses slasher mais classe B e C no canal, não se preocupem. Mas é interessante vocês notarem como o cenário dos filmes está sendo bem representado. A funerária do Tall Man, a prisão onde o Cordell foi mutilado, né? Depois que ele foi injustamente preso, né? Foi mutilado pelos bandidos que ele mesmo havia aprisionado. E notem também como a trilha sonora que é bem característica dos slasher está sendo bem utilizada, bem representada aqui. É uma coisa interessante, porque os slasher não são filmes que nós podemos dizer que são grandes filmes ou grandes produções do cinema. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Eu costumo fazer análise desses filmes, mas eu nunca disse a vocês, e vocês não ouvirão isso da minha boca, qualquer menção no sentido de nossa, esses filmes são maravilhas da sétima arte ou coisas do tipo. São filmes muito módicos, de baixo orçamento, e a maior parte deles toscos. Aqueles que são bons costumam ser os primeiros filmes da série. Raras são as exceções. Como, por exemplo, em The Friday the 14th, na sexta-feira 13, a parte 4 é um filme muito bom. E é a parte 4. Mas isso é raro de acontecer com as demais franquias. Normalmente o primeiro é bom, o resto nem tanto. É mais uma reciclagem, apenas uma continuidade de investimento em uma trend, ou uma coisa que está bastante popular no momento. É uma questão apenas, unicamente, puramente comercial, e que visa lucros. Mas a qualidade dos filmes não é tão grande coisa assim. Mas uma coisa que é inegável é como esses filmes possuem características próprias, alguns elementos muito marcantes, identitários dos personagens e também desses filmes. Cenário, trilha sonora, é algo bastante marcante para mim nos slashes. Você vê uma ambientação, você escuta um tipo de música e você já sabe de qual franquia se trata aquele filme. de onde aquela representação, aquele conceito está vindo. isso não é algo exclusivamente visível nos personagens somente. Na arte e na música, a gente vê coisas muito características desses filmes. O fato de os estúdios terem tornado esses filmes franquias ajudou muito nesse sentido. Muito nesse sentido. Então eles são emblemáticos, eles são memoráveis também devido à sua arte. A arte visual, de produção e também a sonora. E os realizadores, as pessoas que fizeram com carinho esse game piratão, esse game que não pagou por direitos autorais, mas também não cobrou justiça seja feita, eles tiveram o cuidado de retratar tudo com muito carinho e com bastante detalhe. Nota-se que é uma produção realmente de fãs e conhecedores desses filmes. A gente viu ali, agora há pouco, o Chuck na loja de bonecos lá do primeiro filme. A gente chegou a ver a cabana do filme Evil Dead do Sam Haim e uma coisa que vocês podem notar também é que os skills, as habilidades dos personagens também são bastante características. A gente está vendo agora o Herbert West da franquia Reanimator e o Morgue, o Necrotério que ele costumava trabalhar. Então é bem interessante nós notarmos como fãs, como produtores indie, às vezes têm muito mais competência não no sentido de realizar um bom game com uma boa gameplay ou graficamente interessante, porque aí demanda, já é uma questão de dinheiro, vai demandar dinheiro, não apenas talento. Mas quando eles têm a oportunidade de fazer alguma coisa, pessoas que têm realmente conhecimento de causa dos filmes, da obra que eles estão adaptando, como essa obra ela sai devidamente, né, digna, bastante assertiva quanto a aura, a essência original dos filmes que ela está representando. É uma coisa que a gente não vê acontecendo muito. Foi apenas recentemente, né, que esse sonho antigo dos fãs dos slasher, desses horror icons, desses serial killers dos filmes, foi apenas recentemente que nós vimos, nós vimos, perdão, essa coisa realmente ser concretizada, ser materializada de fato em games, né. Nós acompanhamos isso com Anei The Helms no Mortal Kombat 9, o Freddy Krueger estava no cast, no Mortal Kombat 10, outros ícones do horror começaram a ser inseridos também no Mortal Kombat e isso continua no 11. Pagou-se o direito autoral referente a esses personagens e eles passaram a entrar nos games. E, finalmente, eles começaram a ser retratados. Então, é uma coisa muito recente e é um sonho antigo, né, de muitas pessoas vendo isso, ver isso acontecer, no caso. Porque, se há uma coisa que também nós podemos dizer em relação aos ícones do horror, é o quanto eles são compatíveis com esse modelo de game, né. O Mortal Kombat, ele foi feito, foi desenvolvido para ser um um game de combate com bastante gore, com bastante sanguinolência. É um ponto compatível. E, ao mesmo tempo, se a gente para para pensar, para para analisar, na essência, os slashers, nós sempre temos aqueles momentos de ambientação, né, que precedem o momento mais crítico do filme, né, que costuma ser do meio para o final, mas no final sempre tem aqueles combates, né, a final chase, a perseguição final, que normalmente é travada pela personagem, normalmente, do gênero feminino, os slashers tem essa tendência misógina e negável também, contra o grande antagonista. É a hora que o Michael Myers, o Fred Kruger, o Jason, o Letterface, vão perseguir uma pobre coitada e elas vão resistir a eles. Então, nos momentos onde isso começa a acontecer, inicia-se também um processo de combate. Nós vemos isso nos filmes, né, as meninas, as moças, elas realmente travam um combate com esses brutamontes, com esses flagelos da humanidade. Então, é um movimento, é uma representação, pelo menos na minha percepção, que também torna esses ícones do horror compatíveis com o sistema de jogatina, né, um gênero do gaming que é o gênero de combate. Quando Jason Goes to Hell, o filme Jason Vai para o Inferno, apresentou aquele final com o Jason sendo tragado para o inferno, depois o Fred Kruger, né, a mão dele e a luva puxando a máscara para dentro da areia, quando eles apresentaram aquela cena, foi algo muito bem aceito, não pelo simples fato de ser interessante ou algo curioso ver dois ícones do horror, dois ícones sobrenaturais, enfrentando um ao outro. é também uma percepção de que esse tipo de filme ou de adaptação é muito pertinente, porque como as franquias começaram a ser muito recicladas, eles nunca destruírem totalmente esses monstros, porque eles, querendo ou não, continuam atraindo interesse da antiga geração, da nova geração, eles acabaram ficando em algum momento muito overpower. Então, querendo ou não, eles são compatíveis, muito compatíveis com esse formato. É inegável isso. E, nesse sentido, foi inevitável que alguma coisa dentro desse arcabouço com esse formato fosse surgir cedo ou tarde. particularmente, eu não gosto de crossovers no horror, porque pra mim eles não fazem sentido. Mas é só por isso. Não faz sentido. É porque cada ícone do horror faz parte de um tipo de universo. É um universo muito particular, que normalmente tem as suas próprias regras. E muito daquilo que a gente vê sendo representado nesses filmes não são compatíveis necessariamente com um outro universo de um outro vilão. eu não acho o filme Fred vs Jason, por exemplo, quando a gente viu o Jason e o Fred em ação efetivamente, como a gente está vendo aí na tela, eu não acho aquele filme bom. Acho aquele filme uma bela de uma bagaceira. O único objetivo que ele realmente alcança é no sentido do entretenimento. Ele vai divertir quem for assistir, ele vai divertir quem tem algum sentimento nostálgico por essa era, por esses vilões. Mas em termos de produção, roteiro, não vai ser tão bom assim não. Acaba sendo algo estapafúrdio, um pouco pobre, ou até um remendo mesmo, uma gambiarra para fazer com que dois vilões funcionem no mesmo espaço, sendo que eles têm regras muito distintas, elementos do seu lore muito distintos e específicos para funcionarem naquele mundinho que eles fazem parte lá nas suas franquias. Não costuma ficar algo muito bom, não. Aqui em Terrodrome, não sei se vocês notaram, no início teve uma pequena apresentação, com algumas frases sobre o Jason e tal, os criadores do game tentaram de alguma forma também criar uma historinha para o encontro desses vilões. Se vocês jogarem com cada personagem, o jogo é gratuito, tá, pessoal? Como não tem possibilidade de comercialização por causa dos direitos autorais, então esse jogo sempre foi gratuito, vocês podem achar ele com facilidade na internet. Mas enfim, se vocês jogarem com todos os personagens, vocês vão ter um pouquinho da historinha que eles tentaram criar para justificar o encontro entre esses vilões. Mas é algo muito simples, muito tosco. E se fosse sair no cinema de fato, algo nesse sentido, por exemplo, um encontro aí entre o Candyman que a gente está vendo na tela com, sei lá, o Michael Myers, a história não teria nem pé nem cabeça. São mundos, universos completamente distintos. Esses vilões funcionam bem mesmo individualmente, mas para um game de combate de luta é um deleite. É algo extremamente divertido de jogar e também de acompanhar. É interessante do ponto de vista estético, porque esteticamente eles chamam a atenção e em termos de gameplay dá para se fazer muita coisa com eles. E o pessoal conseguiu fazer um game independente fantástico para a época, graficamente, em termos de gameplay também. O gameplay desse game pessoal é bom, ele não é ruim. Assim, eu não posso falar que ele é perfeito porque está longe de ser também. É um pouco desbalanceado, eles tentaram balancear esse game com o passar dos anos. Ele saiu com bugs, o que é esperado devido à época e à maneira como ele foi produzido. Mas é interessante, o gameplay dele é bastante interessante. dá para se fazer muita coisa no combate em si. Ele tem dois níveis de dificuldade, como vocês viram lá no princípio do vídeo, o normal e o hard. O normal já é difícil, já é difícil, esse game não é fácil. A cada estágio que você passa o nível de dificuldade dele vai aumentando, aumentando consideravelmente. Então, o normal já é difícil e o hard é um inferno para jogar. então ele traz um pouquinho de desafio, ele é uma fonte de entretenimento que vocês podem conseguir facilmente e caso queiram fazer um retorno nostálgico a esses personagens, vocês vão conseguir um verdadeiro deleite jogando. na internet é fácil vocês encontrarem também o endereço do Terrodrome. Existe um site específico para o game, inclusive os produtores do primeiro, pelo menos alguns deles estão fazendo um segundo. Dessa vez, eles vão usar, pelo que eu li, pela pesquisa que eu fiz, o acesso que eu fiz no site deles, eu vi que eles estão fazendo um segundo game agora, também independente, claro, que eles optaram por uma direção diferente, eles não vão usar mais os personagens dos filmes de horror porque eles têm direitos autorais, então eles querem ganhar um dinheirinho com a produção deles dessa vez. Eu imagino que lá na década de 90 o pessoal estava fazendo por paixão mesmo, por amor, por carinho, por esses filmes, por mais estranho que isso possa soar, sou estranho, ter carinho pelo Michael Myers, pelo Jason, mas enfim, eles fizeram por gostar mesmo desses filmes, eu meio, eu acho, não é uma informação que eu tenho certeza, mas eu acho que o pessoal começou a produzir esse game meio como um tiro no escuro, ah, vamos fazer, já que tem o Mortal Kombat aí, tem o filme lá, Jason Goes to Hell, que aparece uma cena no final que pressupunha um filme que não sai nunca, combate entre um vilão e outro, vamos fazer um game aí, a gente sabe aqui um pouquinho de programação, temos algumas noções básicas, vamos fazer alguma coisa aí para a gente se divertir, e eu acho que o pessoal foi fazendo a coisa meio que no escuro, sem muita ciência de fato, sem muito conhecimento sobre direitos autorais, por incrível que pareça, isso não era muito uma informação pública ou muito refletida, pensada na época não, viu, como hoje em dia a gente produz muita coisa e coloca, sobe, faz upload na internet, apareceu o YouTube, o Twitch, várias outras plataformas, a questão de direitos autorais passou a ser mais contemplada, conhecida pelo público, de forma ainda leiga, não muito aprofundada, mas passou a ser em virtude do uso, em virtude do convite à produção na internet, quando uma plataforma, quando a Google lança o YouTube, ela está convidando o público a produzir material para ela e claro, ela lucrar em cima desse material e pouca coisa dar em retorno, é o que a gente vê aí hoje em dia, mas as pessoas passaram a produzir material, e a partir desse momento elas foram entrando em contato com uma realidade onde o direito autoral passou a ser tema e elas tiveram que aprender sobre isso, porque a própria plataforma exige isso, exige esse mínimo conhecimento dessas pessoas que produzem material e postam no YouTube. Mas nos anos 90, não era algo simples não, não era algo muito de conhecimento público não, até porque as pessoas não lidavam muito com isso, só quem é do ramo, quem trabalha com música, com um filme, com um game, que sabia sobre essas coisas, com literatura e tal. Então eu acho que o pessoal foi meio que no escuro, sem saber muito o que estava fazendo e achou que poderia ganhar dinheiro, de repente, descobriram que não. mas agora com o segundo game que eles estão produzindo, eles estão usando monstros clássicos, Drácula, Lobisomem, Múmia, que são personagens já em domínio público, que você pode usar, como você bem entender, e estão usando personagens também, pelo que eu vi, relacionados a lendas urbanas, que também é algo do saber popular, que pode ser utilizado por vocês sem problemas com direitos autorais. Não tem tanto problema assim. Mas é o que eu vi, pelo menos, até o momento. Algumas coisinhas que eu vi sobre o Terror Drum, o segundo game que eles estão fazendo. O que mais me chama atenção é esse aqui, pelo aspecto cinematográfico, pelos inúmeros personagens que ele utiliza, o nível de fidelidade. O segundo não me chamou tanta atenção assim. É um game diferente, mas de qualquer forma é uma expansão. Uma expansão para dentro desse universo. Isso também é inegável. O horror não começou com os Slashers, não são apenas esses ícones que a gente está vendo, embora eles sejam famosos, alguns mais do que os outros. Mas não foram eles que começaram essa trend do monstro icônico, do monstro emblemático. A múmia, o Frankenstein, o lobisomem e o Drácula. são monstros clássicos, são monstros que a gente pode dizer que realmente iniciaram essa trend, esse movimento dos horror icons, por assim dizer. São os monstros da era de ouro, digamos assim. Esses aqui são criancinhas, bebezinhos perto deles. é interessante esse tipo de expansão. E é interessante também explorar lendas urbanas, pelo menos as mais conhecidas que sejam identificáveis pelo público. É algo bastante interessante, sim. Eu gostei muito do Terrodrome quando eu vi, por ter assistido os filmes, claro, obviamente, mas por causa dessa representação de monstros não tão famosos assim, que são de filmes de qualidade um pouco menor, que não se tornaram tão famosos, alguns deles nem viraram franquia, mas que são ainda monstros icônicos. O Reanimator foi um filme até que foi falado, mas não fez tanto sucesso, mas ver o Pumping Heads é uma coisa que surpreende. O próprio Cordell, do Maniac Cop, teve três filmes, apenas o primeiro é assistível, minimamente assistível, não é de grande nível também, mas é interessante ver ele sendo representado aqui. mas isso também é algo explicado pela necessidade do Roast, do número de personagens ser alto, precisar ser alto também de alguma forma para ter algum tipo de atratividade. A gente está vendo em tela o Pinhead, o Pinhead é bem famoso, o principal personagem, o mais famoso personagem do Clive Barker, o Candyman também é do Clive Barker, que a gente viu ele em cena e é tudo feito com bastante atenção. É interessante como a gente consegue identificar muita coisa relacionada ao lore desses monstros. As rachaduras na parede, as correntes, a carne exposta àquela forma geométrica lá no fundo, representativa de Leviathan, do segundo filme, Hellbound. É tudo bem retratado, é tudo inserido no universo do game. Então a gente meio que se sente em casa, no sentido de retorno a esses filmes. Elementos característicos, representativos do que eles realmente foram. é bem interessante. E o gameplay é interessante também. Se a gente compara com o Mortal Kombat original, até mesmo o segundo, e com outro game que também fez muito uso da violência gráfica, seguindo também a trend do Mortal Kombat, que no caso foi o Killer Stinct. esse game aqui, mesmo feito por uma equipe indie, por fãs, independentemente, não deve muito a eles não. Muito pelo contrário. Quem gosta de games retro vai se divertir muito jogando o Terror Drum. é um game para PC, obviamente. Leve, pequenininho, enfim. Aí a gente vê dois Jasons retratados, o primeiro que a gente acompanhou uma parte do tempo, que é o formato clássico dele, e o segundo já no seu formato zumbi. que foi iniciado, inserido na série, no caso, a partir do sexto filme. Já é um Jasons que eu não gosto muito. Eu sou mais Old School. Tenho a tendência de ser mais purista com filmes de terror. Prefiro o Jasons clássico. E Crystal Lake. Vemos o lago de fundo, a iluminação, o movimento da água está interessante. A gente tem que levar em consideração que é um game dos anos 90, e indie, totalmente independente. O que os caras conseguiram foi fantástico. Foi fantástico. Lindo mesmo. É quase como uma carta de amor, o mais irônico que possa soar para esses filmes. Mas é isso, minhas caras. Eu vou terminando por aqui. Só isso mesmo que eu queria falar com vocês. Apresentá-los o Terror Drone para quem não conhece. Quem conhece possivelmente já deve ter visto esse game por aí. E deixo a todos um abraço e saudações com a Vídeas. e saudações